Não, não quero! Meu filho é uma benção. Meu filho é uma benção. Ele vem aqui, tira, e come. São muitos, né? E uma época houve uma confusãozinha, porque meu filho tirava goiaba. A vizinha plantou o pé de goiabeira, no pé do muro. E o pé de goiabeira cresceu. E quando cresceu, cresceu mais pra cá, pro meu terreno, né? Dentro do meu quintal. E o meu filho, todos os dias, era lotado, gente, só dava do lado de cá. E todos os dias, o meu filho, ó, gente, ó, a sementezinha da acerola. Aí nasceu muito pé. E o meu filho, todos os dias, tirava goiaba. E de muito, viu? Olha aí! Já tem ovo! Bom dia, moças! Ti, 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 ti! Ti, ti! Ti, 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 ti! Pegar milho pra elas e água. Porque estão sem elemento. Pegar. E todos os dias, tirava goiaba. Aí um dia, ela veio aqui, começou a gritar. Que eu desse um jeito meu filho, porque ele tava roubando as goiabas. E eu disse, não, ele não está roubando, não faça isso. Ele só está tirando o que é de direito, o que pertence aí de direito. Não que não é dele o pé. Eu disse, não, não é dele o pé. Mas quem mandou você plantar no pé do muro e as galhas só deu pro meu lado. Eu não tenho culpa. E nem ele tem culpa. Então você é a culpada. Se tá do meu lado, que suja, cai folha, e nós limpamos, então é por direito, é direito nosso. A gente também, as goiaba que tá do nosso lado, ser nosso. Pode ir na justiça que você vai ver. Aí ela disse, mas eu não quero conversa. Ela disse, não, pois eu também não gosto de confusão na minha porta, não. Peguei, chamei um rapazinho e disse, traga foice. Aí ele trouxe, eu disse, tora tudo, corta tudo. Ele cortou. Mas, gente, quanto mais corta, mais cresce pro meu lado e mais da goiaba. Eu não tenho culpa. Eu não tenho culpa. Ele já foi agora. Ele ficou chateado, porque eu gravei. Ele tirou cinco goiaba do pé. Ele madurou. Eu não sei, mas ele deixou cair no chão e ele não quis comer, né? E, pra você ver como ela é bonita, vou mostrar de novo. Aqui, ó. Foi cortado, mas veio de novo. Tá encosta quase. aqui. Né? Isso aqui pertence a mim. Ó como é linda. Aí, como caiu no chão e machucou ele, não quis. Vocês que têm quintais, que querem plantar, saibam como plantar, porque senão vai dar confusão. Ó, lindo, né? Nasceu sozinho. Vai ser arrancado, por quê? Que vai ser arrancado? Ó, gente, um pé de pimentão. Pimentão ou pimenta, não sei. Vai ser arrancado. Por quê? Pra não dar confusão. Porque já deu várias vezes. Com o mamoeiro, né? Então, eu gosto de evitar. Eu sempre fui assim. Vou... Morrer assim. Evitando confusão. Não gosto, não gosto. Eu me sinto mal com confusão. Eu mostrei a vocês só pra vocês verem. Né? Ó, o cajueiro cresceu, cresceu, foi pra casa. E eu tô aguardando os pessoal vindo pra ser cortado. Que eu pretendia uma área, né? Que... Não ia falar sobre isso, mas... Aconteceu, eu vi meu Facebook saindo de lá e gravei, né? Pois um bom dia pra vocês evitem de plantar no pé do muro. Pra evitar confusão, viu? Bom dia!